E é você que me mantém de fé Não preciso gritar, você vem me salvar Você sente, mano, eu vou chorar Ah, ah, ah Parece não ser isso, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um rádio Nem por tirar de rir, só queria saber Se é ser humano ou se é um rádio Isso aí quero ouvir você Eu nem sei se te mereço, não Só queria saber se é ser humano ou se é um rádio Parece não ser isso, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um rádio Exageiro é falar de você Faço meu tempo te adivinhar Eu só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero te conter Pelo incêndio de merecidão Só queria saber E não sei Se é ser humano ou se é um anjo Exageiro é falar de você Eu só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero te conter Pelo incêndio de merecidão Só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Se é ser humano ou se é um anjo Oh 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 Obrigado.